Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para trazer tudo o que você perdeu em Marvel's Spider-Man Miles Morales. Eu vou trazer todos os segredos, referências e easter eggs relacionada à expansão e não ao jogo original de 2018, que seria um outro vídeo para um outro momento, beleza? O game barra DLC expansão standalone, que foi lançado tanto para o Playstation 4 quanto para o Playstation 5. Então vamos lá pessoal, vamos começar, só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. Logo no início do jogo, na intro, a gente passou por aquele momento recheado de ação, junto com o Spider-Man, o Peter Parker. A gente estava tentando deter o Rino ali, tudo foi muito frenético, tem aquela hora que a gente entra lá no shopping, nas costas dele. E eu não sei se vocês perceberam, mas a hora que a gente pula, passa ali por cima com o Rino, a gente vê a logo da Insomniac Games, que foi a produtora do Marvel's Spider-Man. Inclusive no jogo de 2018, a gente passou pelo escritório deles, lembram? Agora um pouquinho depois desse início, a gente vai para o apartamento do Miles e lá a gente encontra, ele está de mudança, a gente encontra algumas caixas e a gente vê lá controles dentro de uma caixa. Só que engraçado, a gente não vê os botões clássicos da Sony Playstation, como a gente viu em The Last of Us, em The Last of Us Parte 2, por exemplo. A gente vê a configuração de botões da Microsoft, do Xbox. Ao contrário do quadrado, X, bolinha e círculo, a gente vê X, A, Y e B. Pronto, finalmente fim da console. E nessa parte do apartamento também, a gente começa a ter alguns indícios ali, da investigação do pai do Miles, sobre o seu tio, o Aaron Davis, o Prowler. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é Prowler? Será que o meu pai pegou o cara? Enfim, quando a gente sai para o mundo aberto, ali na frente do apartamento do Miles, se a gente entrar no modo foto, a gente tem alguns easter eggs interessantes aqui, como por exemplo, do Jason e do Fred. Sexta-feira 13, a gente vê inclusive alguns traços de sangue ali. E além desses, a gente tem o Woldo também. Alguém lembra do Where is Wally? Onde está Wally? Tem também o Andy, que a gente acredita que foi feito com a letra dele, com uma referência ao seu super-herói, o Buzz Lightyear, que lógico, a gente conhece do Toy Story. Tem até o desenhinho aqui do lado do Call of Cthulhu. Cthulhu was here, Lovecraft. Quem pegou essa ou essas referências da entrada do apartamento do Miles? Soldades, pai. E vocês lembram no jogo de 2018 que a gente podia visitar o túmulo do Uncle, do tio Ben? E agora nesse a gente pode visitar também e o Miles reage no túmulo do seu pai. Lá a gente consegue ver inclusive o túmulo do tio Ben, da tia May. E fato interessante que ali onde o pai do Miles morreu, no DLC, a gente ia até lá e tinha um memorial pra ele. Agora no Miles Morales, a gente visitando essa parte, a gente consegue ver diversos memoriais ali pras pessoas que morreram durante aquele incidente. Inclusive a gente chegando bem pertinho. Tem lá o memorial do Jefferson Davis, o pai do Miles. Agora nas cápsulas do tempo, a gente tem alguns segredos, alguns easter eggs aqui, algumas referências, por exemplo. E nesses tickets a gente vê referências de duas heroínas, né? Que de repente não seja muito conhecido aí do público, mas é a Desla e a Laila Chance da Marvel, do universo de X-Men. Você conhecia as duas? Não esqueça de me dizer aí nos comentários. Tem também o Big Will, que é o vilão, né? Do Amazing Spider-Man lá do comic 182. Inclusive lá na gringa ficou conhecido um review que o youtuber que tava analisando o jogo, ele dizia Nossa, o jogo é incrível, enfim, mas pô, não tem o Big Will? Então nota zero pro jogo. Ele também não é tão conhecido assim. Depois da gente ganhar o prêmio do Centro de Ciências, a Finn ficou fissurada no espaço. Até idealizou um veículo lunar. Ela queria reinventar o mundo inteiro. E agora um dos preferidos aí da galera do Pantera Negra, Wakanda. No jogo a gente tem a Embaixada de Wakanda, além do item da bandeirinha da Cápsula do Tempo. Também. É de uma excursão à exposição do grupo de design de Wakanda. A Finn viu toda aquela tecnologia e gritou Eu quero ser engenheira! E assim foi. Você achou que era só isso que tinha de homenagem, de referência ao Pantera Negra? Você deve ter achado porque você não zerou o jogo ainda. No final, atenção, spoilers, hein? A gente tem aí uma linda homenagem ao ator falecido agora no ano de 2020. Descanse em paz, Pantera. E por falar em heróis que já se foram, já nos deixaram, faleceram, O Stan Lee, vocês lembram do Mix Dinner que a gente visitou lá? Com a Mary Jane e o Peter Parker no jogo de 2018? A gente conheceu o Mix, que era o Stan Lee. Ele era dono desse restaurante e agora tem uma dedicatória, uma estátua enorme ali pra ele, uma homenagem ao criador do Spider-Man e diversos outros heróis. Meus amigos, hoje eu vou ter que dar uma de pai desapontado. Não é pelo Jared, ele tem feito um ótimo trabalho, pra variar. Não, eu tô desapontado, porque mais uma vez, alguns de vocês se deixaram ser convencidos de que é ok para um completo estranho, com nenhuma autoridade legal, desfilar por aí com uma fantasia de Halloween, fingindo ser algum tipo de salvador. E mais uma vez, essa fé descabida resultou em um desastre inimaginável. A verdade é que não importa se vocês acham que o Spider-Man é bonzinho, não importa se ele acha que é bonzinho. O que importa é que sempre que tem destruição nessa cidade, ele tá lá. Ou por enquanto, o aprendiz dele tá. Parem pra pensar. Com toda essa crise, podemos mesmo nos dar ao luxo de lidar com o dobro? E onde isso vai parar? Spider-Roman? Spider-Punk? Spider-Purco? Ah! Enquanto o meu estômago embrulha só de pensar, escutem as importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Oh! No programa de rádio do JJ, a moda agora é podcast, mas a gente tem os programas de rádio também, tem ainda o programa de rádio do JJ, e ele faz uma referência lá ao Spider-Punk. Spider-Punk, Spider-Pig, Spider-Woman, que é uma referência que a roupa que a gente tinha no game original, a Spider-Punk Suit, e também ao Spider-Pig, que pode ser uma referência do Aranha Verso, do filme, da animação do Aranha Verso, ou uma simples referência a um episódio do Simpson também, onde o Homer zoou com o Spider-Pig, o Porco-Aranha. A gente tem o Porco-Aranha, a gente tem o Gato-Aranha, que foi divulgado um pouco antes do lançamento do game, tem um meme aí, uma referência, na verdade a referência é um meme que ficou famoso lá nos Estados Unidos, isso na dublagem original. É uma frase popular que ficou viral lá nos Estados Unidos, por conta desse gatinho aqui. A gente teve as telas de loadings também, que se fala muito em tela de loadings hoje, a gente teve aquela tela de loadings inovadora, do Marvel's Spider-Man de 2018, que distraía a gente ali, um momento de descontração, que a gente nem percebia aquele loadings passando, agora com o Playstation 5, vocês sabem que as telas de loadings praticamente acabaram, mas só que a gente tem a versão do Playstation 4, e a gente tem três diferentes aí, três telas de loadings diferentes para o Miles Morales. Teve também a referência aos manequins, quando eu vejo esses manequins, eu já lembro direto do Resident Evil 7, vocês lembram dos manequins assustadores? Mas é uma referência ao Doctor Who. Esses manequins se mexeram? A gente falou do Aranha Verso, e a gente tem a roupa também do Aranha Verso, e a gente consegue fazer algumas animações diferentes com o Miles, quando a gente pula de prédios altos, para dar tempo para você fazer esse tipo de animação, como por exemplo, fazer a pose do pensador, a hora que a gente cai também, a gente pode cair naquela versão fail do filme, e a gente pode cair com pose de super-herói também imponente. Vocês conseguiram fazer todas as poses aí, todas as diferentes, o que vocês acharam? Não esqueçam de me dizer nos comentários, qual que é a preferida de vocês. Além disso, tem as interações também, lógico que para isso a gente não precisa da roupa, dá para a gente interagir ali com os NPCs, e o Miles faz aquele dedinho do Tobey Maguire, do Homem-Aranha 3, vocês lembram? Pegaram essa referência aí? Ele dança uma salsinha também, bem animada. A gente teve aquela referência ao filme, ao Homem-Aranha 3 também, no jogo de 2018, que falhou, né? O Peter Parker tentando parar o trem, assim como ele fez, como o Tobey fez no filme, e agora tem uma referência ao Tom Holland, naquela parte que ele tenta, né, conter a ponte. A ponte está partindo ao meio, é uma clara referência àquela parte do navio do filme. A gente teve mais referências ainda, ao Vulture, ao Wilson Fisk, há vários detalhes do jogo, lógico, é uma sequência, barra, expansão, do jogo de 2018, e lógico, que a gente teria algumas menções interessantes no Miles Morales. E nessas cápsulas do tempo, também teve uma menção ao Mjolnir do Thor. A gente sempre quis saber do que coisas como o martelo do Thor são feitas, e inventamos elementos imaginários. Os nomes da Finn sempre eram os melhores. E na cena pós-crédito, a gente já teve um pequeno spoiler do que está por vir ainda na história, que é sobre o Kurt, Kurt, Kurtz, Lizard, Lagarto, o próximo grande inimigo, chefão, boss aí, do futuro Spider-Man, que vai ser lançado para o Playstation 5 também. Só que a gente não sabe, esse acho que não chega para o Playstation 4. Moradores do Harlem ainda sentem os esbeitos do movimento recente do grupo conhecido como Underground. Enquanto a corporação no Alton lida com vários processos, a vereadora RKL e Fabio Morales falaram aos jornais ontem para fazer um pedido de fundos públicos adicionais para ajudar com o... Sinais vitais bons, sistema circulatório também, atividade cerebral normal... Ele já ficou bastante tempo lá. Senhor Osborn, eu sei que ele é seu filho, mas a doença pode... O que é ele de lá, Kurtz? Mas nós podemos estar subestimando o perigo de... Eu disse! Tira ele! Agora! E aí, o que vocês acharam, gostaram? Teve alguma referência que vocês acham que vale a pena mencionar? Sim ou não, não esqueçam de me dizer nos comentários, tá pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre... Spider-Man, Miles Morales e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.